Tudo indica que a campanha para as eleições de Presidente da República já está andando. Na TV e na internet. A campanha, obviamente, ainda não foi para as ruas, nem sei se vai, porque tudo está concentrado aí na TV e na internet. Mas não me parece que os partidos políticos estão entendendo o papel da mídia nesses novos tempos. Parece que aí está acontecendo uma divisão, uma má divisão do trabalho. Os partidos estão concentrando na televisão a sua imagem positiva, perspectiva, boazinha, sorridente. E estão trabalhando na internet com o contra-argumento, com os dossiês feitos para denegrir o candidato ou pessoas ligadas ao candidato opositor. Parece que a internet foi escolhida como o lugar da campanha suja e a TV tradicional escolhida aí como o lugar da campanha limpa. É como se as pessoas entendessem que os mais escolarizados e que vão frequentar as redes sociais da internet mereçam receber uma chuva de mentiras para ficarem confusos, de modo que não possam ser aqueles que sempre fazem a chamada mobilização de opinião, aqueles que fazem, digamos assim, a estruturação ideológica da campanha. Aqui se joga sujo, aqui interessa falar só mal do outro e pouca verdade. E aí na TV tradicional, que atinge todos os brasileiros, inclusive os menos escolarizados, então aí aparece a campanha propositiva dos salvadores da pátria, como sempre. Governo e oposição estão trabalhando nesse esquema. Errado. E isso não leva a nossa democracia para lugar algum. O interessante é que nós pudéssemos trabalhar com uma campanha mais ou menos igual, como é no exterior. Uma campanha mais ou menos igual em toda a mídia. Que as pessoas não estivessem olhando para a internet como o campo onde há o vale tudo. E também que os partidos políticos pudessem contar com militância, porque hoje eles não contam mais com militância, a não ser com militância paga de todos os lados. Então isso empobrece e isso amplia as estratégias de marketing e que nem sempre são as estratégias do marketing em favor da democracia, mas do marketing em favor da confusão. Nós vamos passar aí pela primeira vez em toda a história da democracia pós-1985, com eleições que se continuarem neste ritmo, vão apresentar candidatos novos. Ou seja, do lado do PSDB, do lado de outros partidos da oposição e do lado do governo também, de certa forma, um candidato novo, porque Dilma agora vai fazer a sua própria campanha. Se é que ela vai fazer a campanha mesmo, se é que não vai entrar aí um Lula no meio do percurso. Mas vai ser uma campanha diferente, vai ser uma campanha sem grandes lideranças. E isso favorece de novo, como vem sempre favorecendo, o próprio PT. Porque por baixo do pano, por trás dos bastidores e por baixo da campanha, emerge o último dos líderes brasileiros que percorreu o maior tempo de campanha em todas as épocas e que fez a maior peregrinação, que é o próprio Lula. Então aí, nesse caso, o Lula surge de novo, de novo, como uma carta que não está mais na manga, que já está fora da manga e que vai novamente decidir as eleições, a não ser que o PT consiga dar um tiro no seu próprio pé, como vem fazendo desde 2005, desde o tempo do Mensalão. Mas o PT, com essa oposição que está aí, consegue vencer até quando dá um tiro no seu próprio pé e tiro, às vezes, de canhão. É incrível como nós chegamos nessa situação, onde a nossa democracia vai bem, mas não empolga mais nenhum dos eleitores.